Olá, meu querido irmão e irmã da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Estamos a menos de um mês da grande solenidade de Nossa Boa Mãe, a Senhora do Monte Carmelo. Para lhe ajudar a se preparar espiritualmente para esse momento tão fecundo na vida da Igreja e de modo especial no Carmelo, juntamente com o padre provincial, o Frei Adailson, e o Frei Bruno, que também é delegado para as Ordem Terceiras, estamos lhe enviando como subsídio um pequeno novenário que pode ser rezado por as ordens que assim desejarem em preparação para este dia de exercício. Esse novenário é uma edição especial, elevando a Deus a ação de graças pelos 300 anos de existência da província de Santo Elias. Três intenções serão rezadas de modo especial. A primeira, pela situação do mundo que estamos vivendo, pedindo à Senhora do Carmo que, junto a seu filho, possa providenciar a cura para esses males que estamos vivendo. A segunda intenção é por todos os sodalícios da Venerável Ordem Terceira do Carmo, pela vida dos irmãos e irmãs que levam ao mundo secular a espiritualidade carmelita. E a terceira intenção é em ação de graças pelos 300 anos da província, pedindo pela vida dos frades e, de modo especial, pelo padre provincial e o seu conselho. Que esse seja um momento de muita oração e espiritualidade na sua vida. E que você possa se preparar assim, elevando a Deus sempre um canto de louvor. Que Deus, que a infinita bondade e misericórdia lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.